No Mineirão Cruzeiro e Colocolo do Chile, Alex Alves dribla o goleiro e faz 1 a 0 para o Cruzeiro. De Jair chuta forte e aumenta 2 a 0. Gilberto também de fora da área faz o terceiro. O juiz marca a pênalti em Alex Alves. Valdo Cobra é o quarto do Cruzeiro. Tabela na entrada da área e Alex Alves fecha a goleada. Final Cruzeiro 5, Colocolo 0.